E olha só pessoal, um homem de 27 anos, cadeirante, foi preso em flagrante em um shopping na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. O suspeito foi levado para a delegacia, suspeito de furto qualificado. Segundo testemunhas, ele tentou deixar o shopping depois de furtar uma loja de departamentos. Ao sair do estabelecimento, o alarme soou e a vendedora avisou os seguranças. O cadeirante foi identificado pelas câmeras de segurança e interceptado antes de deixar o local com nove camisetas de times dentro da mochila. O valor total das roupas é de cerca de R$ 3 mil. Segundo a vendedora, o homem já havia sido flagrado praticando o mesmo crime em uma outra loja. Segundo o policial militar, ele confessou o furto e as camisetas foram recuperadas.